Olá a todos do canal fazendo aqui este vídeo para mostrar a vocês mais uma carcaça de barata d'água que eu encontrei, ela está morta, certo? É uma carcaça muito grande, uma barata muito bonita aqui chamamos de barata d'água essa barata ela aparece muito à noite ela é uma barata de hábito noturno como podemos analisar, ela tem uns olhos bastante grandes e tem um bico fino na ponta da sua boca então pessoal, ela é uma barata que costuma muito aparecer à noite e em períodos de inverno, certo? não vemos essas baratas durante o dia é um caso muito raro poder se encontrar esse tipo de barata perante o período diurno, certo? ela é mais de hábito noturno uma barata que tem umas asas que consegue voar, certo? tem quatro pernas e essas duas na frente de sua cabeça diferenciada das do corpo e são adaptadas para elas com certeza agarrar melhor as presas e conseguir predá-las então o pessoal aqui tem um certo medo desse tipo de barata eles falam que elas dão uma baita de uma ferroada mas eu já fiz aí alguns trabalhos com ela viva porém ela é menor do que essa e não sofri nenhuma ferroada não, certo? como eu falei, essa aqui é muito grande ela está morta, certo? não está viva eu encontrei a carcaça dela outro dia eu encontrei outra carcaça dessa mesma espécie porém era menor e eu fiz um trabalho e postei no canal e agora estou fazendo outro trabalho com a mesma barata porém maior um pouco e também está, como eu falei, morta não está viva, certo? é apenas a carcaça estou apenas mostrando a vocês para vocês verem que barata bacana, certo? é uma barata até histórica o formato dela é um formato bem pré-histórico muito bacana mesmo de se ver que pena que ela está morta bom seria se estivesse viva era mais emocionante de se fazer o trabalho mais agradável também pois porém eu tinha certeza que ela estava viva mas como eu encontrei só a carcaça dela eu estou aqui apresentando a vocês para que vocês venham ter um pouco de conhecimento desse tipo de barata que aqui conhecemos como a barata d'água é mais um registro peço a vocês que não esqueçam de deixar o joinha, o like para fortalecer o meu trabalho e se puder compartilhe com os seus amigos em suas redes sociais para ajudar o canal a crescer então vamos lá agora estamos aqui Obrigado.